Se você tivesse que escolher ser um animal ou um bicho por um dia, qual animal você escolheria? Bom, gente, eu não escolheria. Eu seria a Lilica. Lilica é a minha gatinha pretinha. Aliás, Lilica é a minha cachorrinha pretinha, já vai fazer 14 anos. Lilica, no dia de tomar o banho dela, ela vai para o pet, para o pet shop, então ela volta toda produzidinha, lacinho no pelinho dela, aqui na orelhinha, lacinho muito bonitinho. Ela vem com uns brilhinhos no cabelo. O cabelo dela já está assim, bem grisalho, aquele preto todo branco. E aí ela vem com esses abadá aqui, gente, mas ela não aceita essas coisas. Ela é o seguinte, vai chegando em casa, a primeira coisa que a Lilica faz é chegar aqui, é enfiar o dente e daí a pouco você vê que o abadá já caiu. O lacinho, o que ela faz com esse lacinho tão lindinho? Ela vai enfiando a cabeça na parede, vai enfiando a cabeça na parede e vai passando ali até que você vê o lacinho caído no chão. Agora, os brilhinhos, os brilhinhos, eles duram mais tempo. Por quê? Eu acho que é porque vem coladinho, né? No pelinho, então fica mais tempo. Mas olha, eu estou experimentando ser cachorro por um dia. Mas olha, é legal, fica bonitinho, né? Fica bem bonitinho. Mas então é o seguinte, se você tivesse que escolher ser um animalzinho de estimação ou ser um bichinho, que bicho que você seria? Então, olha aqui, eu me achei assim muito charmosa. O que vocês acharam? Não é bonitinho? Então, gente, vida de cachorro não é ruim. Agora, é difícil ser uma gata. A minha gatinha é muito difícil, a Mion. Ela é muito difícil. E eu acho que eu não tenho como me vestir como a Mion. Porque a Mion, ela, qualquer coisinha, ela dá no pé e ela gosta muito de fazer careta pra gente. Querendo morder. Mas então eu prefiro ser a Lilica. Então, deixa aí nos comentários que bicho você seria e por que você seria esse animalzinho. Então, comenta aí. É o meu conteúdo. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.